Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Nossa, olha os caras do outro lado. Caraca, mano. Meu Deus, ele é muito pequeno. Olha. Nossa, mas é uma loucura, hein. Que que é isso, cara? Dá pra subir em cima das coisas. Ele é 3 Lens também, né. Olha o dozeirinho. De 725 ainda, meu Deus do céu. Bem, é safado. Não compere. Nossa, gostoso de me pegar os caras por trás. Bem, mas é impossível jogar Red Quarters nesse modo aqui, nesse mapa, velho. Não dá pra... Não dá pra pegar o negócio, não, velho. Eu preciso de long shot. Caralho, velho. Esse mapa é muito louco. Nossa, é uma putaria zona doida, velho. Meu Deus, esse dozeiro, velho. Oh, nerfaram a doze, mas não adiantou muita coisa não, velho. Mano, não tem porquê, velho. Tem nada aqui, tipo, o meu fone parou de funcionar, cara. Tipo, tirar e colocar de novo. Correto. Será que os caras soltaram o AV vizinho? Eita, shopper. Cara, esse mapa... Esse mapa é minúsculo, velho. Ele é... Nossa senhora. Ele é muito pequeno mesmo, velho. Nossa, mano, aí. Vamos lá, mano. Não dá um certo, mano. Ó, vou atirar nesse trem também. Será que a gente consegue quebrar? Ó, o Red Quarters nasceu aqui, velho. Não, é impossível jogar Red Quarters nesse mapa. Não tem como pegar o negócio. Rapaz, mas eu tô gostando, velho. Ele é frenético. Fudidamente frenético. Nossa. Cara, esse mapa é gostoso, hein, mano? Esse é bom. Nossa, vai rolar uns clipes muito loucos nele. Se eu estiver jogando de sniper. Ô, mas os malucos... Nossa senhora. Eu ainda acho... Vou te pedir a gente dinheiro. Eu ainda acho que eles vão botar de dinheiro. Botar o quê? Tem de nada. Tá explodindo tudo aqui, velho. Nossa, que mapa foda, velho. Feche. Não sei se eu tiro esse silenciador, se eu deixo ele. É o nome que já deu pra adivinhar que ele era... Que porra foi essa, velho? De uma claimer aqui, mas ela não explodiu. Entendi, não. Deixa eu baixar um pouco. Nossa, o meu também tá muito alto, velho. Nossa, o meu também tá muito alto. Cara, eu já coloquei meu passos de erro no 20% e ele tá alto pra caralho no passos de streak, mano. Não, passos de streak é um passo que absurdo, velho. Só que eu tive que aumentar o meu um pouco porque ele tava tão baixo que eu não tava ouvindo os passos direito. Cara, que mapa delícia, velho. Nossa, ei, ei, mano. Tem buraco no teto? Caraca, o maluco só passou assim. É tipo um pano, não tem teto. Na casa não tem teto. Porra. Nossa, eu preciso muito de longshot, velho. Caraca, eu tô com a explosão nesse mapa, velho. Uh. Caguei, velho. Esse mapa aqui, você não pega o maluco só, gente, velho. Não, tem jeito, não. Tem nem como. Opa! Ah, velho, vou pegar aqui uma pauta pra ficar aqui. Caralho, caguei, mano. Vou botar logo a Kramer aqui. Ué. Ah, o cara vazou. Ó, e se eu não tivesse com o punk, já tinha explodido em umas três Kramer, velho. Vamos ver se vai recuperar a vida. Antes de começar a treta. Não me mate, por favor. Nossa senhora, tô morto praticamente. Vamos dar uma segurada aqui pra recuperar a vida. Dá licença. Vai vir cara aqui do meu lado, ó. Muito cara do meu lado, velho. Mais um, mais um, mais um. Aê. Peguei meu vetorzinho. Agora eu vou soltar essa porra, vocês vão ver. Não vem com C4 pra cima de mim, não, rapaz. Tá achando que eu sou o quê? Não, mas vai ter uma galerinha aqui. Pronto, levei mais um aqui, vou soltar o vetor. Vetorzinho, vou soltar aqui, ó. Nem sei se é um bom lugar, não. Nossa, tem uns pixels mó louco aqui que dá pra ficar de sniper, velho. Caraca, esse mapa vai ser muito foda. Vou jogar de sniper. O pessoal do radar do clico. Vou chamar de base. Olha os malucos aqui, cadê? Achei. Pelo menos consegui matar o cara que tava capturando. Já tô bosta nenhuma, né? Os caras já pegaram. Não, muito obrigado. Aqui é só os dropshoteiros. Eu provavelmente tô negativo, velho. Eita, olha que susto. Eita. Eita, tomei um stunck. Tomei um stunck, mano. Não é possível. Jurei que o cara tinha morrido. Parei de atirar, velho. Foda. Direto e faço isso. Olha o cara, montadinho. Montadinho. Dancei. Tem um maluco com 40 kills, velho. Viciadíssimo. Olha isso, velho. Mas acho que esses caras estão no PC, velho. Deixa eu ver. É, sei não, viu? Tem uns caras de PC nessa sala aqui. Tem um cara do nosso time aqui. Tem dois caras do nosso time que são black box. Porque quando eu aperto pro lado, aparece, abre o PC. Nossa. Susto. Porra. Como que os caras... Pegou, mas morreu. Então tá valendo. Já tá de care package, velho. Nossa, de novo, Claymore. Ou, eu já passei nos quatro Claymore, velho. Só nessa partida aqui. Tem que usar o perk lá pra você não explodir, velho. Senão você passa raiva demais. Olha, eu tô sem bala já, velho. Como assim? Nossa. Pronto, resolvido o problema. Mas como é que o cara joga um care package aqui, mano? Tem nenhum pegado. Não, ele pegou já duas vezes, velho. Meu Deus, esses caras doemate, mano. Esse mapa é muito bom, velho. Meu Deus. Ô, vai sair uns clipes tão insano desse mapa. Nossa, dá pra dar uns... Uns snipadas muito violentas aqui. Esse mapinha é GG, viu? Olha, os caras vão pegar o trem de novo, velho. Como? Tem uma playlist sobre esse mapa ou será? Tem, tem. Essa playlist que a gente tá é só ele, 24 horas. Eu quero ver o mapa do Ground War, velho. Deve ser muito louco também. Podia ser o 50 versus 50 já. Ó, o cara tá montado. Tem outro mapinha de Gaudiola lá, que devia ser 50, né? O dos prédios, né? Também acho. Ó, mais uma claimer. Mano, tem muita claimer nesse jogo, velho. Meu Deus do céu. O claimer é infinita, cara. Ó. Tô morto, praticamente. Mentira. Tô vivo. Vivaço. Não me mate, por favor. É, dancei. O cara tá de fall? Ô, louco, hein? Eita porra, o controle turbo. Caralho, mano. Ou é mouse, né? Porque mouse você aperta assim, infinito. Com o dedo. Toma esse turno. Mas aquela configuração que os caras, tipo, colocam no mouse, no PC, é tipo o que? Tipo o quê? É como se fosse uma configuração que eles fazem no PC. Ah. Tem como meio que deixar o mouse atirar igual o controle turbo, sabe? Sei. Tem como meio que ficar dando auto-click o mouse. Sei demais. É, com o controle turbo. Nossa, esse cara... Rapaz, ele deu uns 10 tiros em um segundo. O trem tá doido. Nossa, o foda desse modo é isso. Toda vez eu morro quando ativa o trem. Mano, se tivesse uma janela ligada por esses pau de trás... Pois é, eu vi mesmo, você caçando a janela. Olha, vai passar um cara entre a esquerda. 10 segundos, se prepara para o movimento. Allied UAV, em frente. Poletão, abençoado. Tá acabando já. Porra, os caras aqui, correndo longe, velho. Aqui é um bagulhinho não nos pau dos caras. Ah, velho. Nossa. Bora, então. Nossa, mentira. Nossa, errei muito, velho. Meu Deus, errei demais. Tentar dar uma embrasadinha agora no final. Outra Claimor, velho. Meu Deus. O teammate errou. Nossa, o teammate pegou o bagulho, mano. Aí você morreu. Não, morri não, velho. Eu já tô lá no spawn dos caras. Vou tentar dar uma segurada violenta aqui, velho. Porque senão não vai dar muito certo. Ó, vou ruxar nesses caras aqui, mas vai ser... Eita, porra. Achei que o cara tinha morrido. Ó o robô. Ó, o robô é nosso. Achei que era deles. É o Elson? Ô, Elson. Tô sem bala, velho. Preciso de uma arma. Quilo. Nossa, tô fodido demais. Acabou as balas da arma, velho. Ah, só foi triste, cara. Nossa, eu morri. Esse mapa é muito bom, velho. Esse mapa é muito bom, meu Deus do céu. Que delícia de mapa, cara. Alguém aqui. Dois aqui, ó. Clamber de novo, velho. Véi, eu já tomei explosão de umas oito, Claymore. Não morreu porque não quis, né? Agora morreu. Nossa! Muito obrigado. Vamos soltar um EVzinho aqui. Não faço ideia de onde os caras estão. Ah, é porque já morreram. Mano, toda hora eu tô ficando sem bala, velho. Tô usando uma roupa aqui, mas que parece a Ibana do Rainbow Six, mano. Sem joelha, mano. Sério? Ixi, tamo aí nas costas. Ah, só pegou o babor, mano. Não. Nossa, o cara... Não, velho. Como assim? O cara pegou e eu morri, então. Instantâneo. Eu achei que eles que tinham pego o Red Quarty e a gente tava desativando. Ele nem chegou. Tipo assim, o cara que... Eu morri e ele pegou, aí eu não informo. É, comigo foi assim também. Segura, galera. Segura. Eita. Eita. Só vai. Eita. Boa. Ó, a gente deu uma... Uma viradinha agora, hein? Só vai. Achei que ia ser impossível de pegar o Red Quarty, até que deu. Ué, começou a explodir tudo aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ai. Não, e nesse mapa aqui eu acho que nem de necessidade, mas eu acho que eu vou começar a usar o Scan, velho. Vou usar o Dead Side. Nossa, velho. Eu tô precisando de um trem assim também. Eu tô sem a caixinha de munição. Mentira, eu tô com a caixinha de munição, velho. Nossa, eu sou burro. Burro demais. A partida inteira com o trem e não usando. E toda hora sem munição. Vamos ver se eu pego mais um VTOL aqui. Mano, eu tenho que dar uma olhada no Streak, mano. Porque eu não sei nem que Streak que é bom ou que é ruim. Eu já desbloqueei um... Nossa, o cara fez um bait bonito. Ah, é de 12 também, né? Tava difícil de calterar. Oh, que partidinha top, hein? Depois a gente volta pra esse mapa aqui, já tenta achar o próximo já, o... Topíssima essa partida, velho. Lindinha. Bom, mas esse mapinha aí é bom. Bão de maraconte. E o cara é gosto também, é? Tchau, tchau.